O Japão está em alerta para uma onda de calor extremo, que coloca a população inclusive em risco. Que coisa as adversidades do meio ambiente. Em algumas regiões do país, os termômetros chegaram a marcar 40 graus. Segundo a mídia local, várias pessoas foram hospitalizadas e algumas até morreram com sintomas de insolação. A capital, Tóquio, abriu os chamados centros de resfriamento. Então, o que você tem nesse centro de resfriamento? Ar-condicionado, você também tem borrifadores para conseguir aliviar a tensão. Estão vendo aí esses borrifadores também? A criancinha se divertindo ali, né? O meio de você ficar menos calorento, menos quente também, enquanto criança se divertir. As autoridades já orientaram a população para que evitem exercícios físicos e atividades ao ar livre, pelo menos durante o tempo de maior incidência do sol.